A próxima edição do A Vida é Curta pega carona no ditado popular que diz que agosto é o mês do desgosto e traz uma coletânea de filmes de terror para deixar todo mundo com medo do mau agouro. Então traz a sua energia negativa e se liga nos curtas Esconde-Esconde, Cova Aberta e Loja de Répteis. É na quarta-feira, às 8 horas. A Vida é Curta. Melho! Agora vamos estipular o lugar do jogo. Só vale dentro de casa, tá bom, Elia? Não, peraí, não. O que você tá fazendo? Não, peraí, não. Você tá louca. Eu tô ficando brincando aqui dentro. Calma, Elia. Amanhã a gente grita pra quem tiver passando lá fora pegar a chave pra gente. Já tá tarde, não tem ninguém na rua e depois, velho. Assim o jogo fica tão mais divertido, não acha? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri